Olá perfumados, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E hoje eu venho trazer aqui para vocês uma resenha de perfumes contratipos mexicanos. Sim, perfumes contratipos vindo diretamente do México. Não diretamente do México, mas assim, essa marca está entrando agora no Brasil. E assim, é uma marca que eu acabei de conhecer e já gosto bastante. Eu já digo para vocês o que é que eu achei dela, tá bom? Bom gente, quem me enviou esses dois perfumes dessa marca Fryeche, aqui ó, Fryeche, foi a linda youtuber também, a Lise Caldas. Quem não conhece a Lise Caldas hoje em dia, né gente? Ela é uma maravilhosa, cheirosa lá da Bahia. E eu vi esses perfumes, ela falou no canal dela, tá? Ela falou no canal dela, fez a resenha, gostou. E eu fiquei interessado e eu comentei lá que eu queria conhecer que ela aqui, essa marca vinha para a Recife. Porque é uma marca de contratipos baratinhas, tá? E já já eu falo o valor de cada um deles. E ela pegou e me enviou, pediu para eu escolher duas fragrâncias, tá? Da marca. E eu escolhi do Hypnoric Poison, da Dior. E do Euphoria, da Calvin Klein. E ela me enviou para eu experimentar e falar aqui para vocês. E agora eu vou fazer a resenha do que eu achei desses perfumes, tá bom? Vamos lá. Gente, a Fries, para quem não conhece, é uma marca de perfumes contratipos do México, tá? Ela, desculpa, ela foi criada em 1989. Tem 25 anos que tem essa marca lá no México. Eu, particularmente, eu não conhecia de forma alguma. Eu não sabia que essa marca existia. Porém, quando eu postei lá no meu Instagram, muitas pessoas, muitos seguidores, muitos inscritos, comentaram que essa marca é super famosa lá no México. E, assim, quem conhece se apaixona. Então, assim, eu fiquei mais animada ainda para testar, né? Enfim, essa marca agora chegou no Brasil, tá? Porém, só tem uma loja lá na Bahia, em Salvador. Num shopping lá de Salvador. Não tem em todo o Brasil. A marca está com compensamento em expandir para o Brasil inteiro, né? Colocar em cada estado, alguma loja deles. Mas, por enquanto mesmo, só tem lá em Salvador, tá bom? Mas, se você ver essa resenha aqui e querer experimentar, conhecer, a Lise Caldas, ela revende esses perfumes. Eu vou deixar o link desses produtos, tá? Dela, que vende, aqui no box de informações, tá bom? Ela faz por Mercado Livre e envia para todo o Brasil, tá? Bom, como funciona a Frasch? É assim, gente. Você vai na loja, vai na loja, tem vários frascos lá, recipientes com as essências dos perfumes importados e é praticamente um perfume personalizado. Você escolhe a fragrância e escolhe o frasco que você desejar. São vários tipos de frascos diferentes, tá? Então, assim, cada frasco, cada perfume, você escolhe o seu frasco. É uma ideia super bacana, tá bom? Ó, eu peguei a do HP, que veio nesse frasco aqui. Parecia uma silhueta de uma mulher. Esse aqui é inspirado no Hypnoric Poison. Já usei bastante. E esse aqui, que eu achei lindo, maravilhoso. Eu amei esse frasco. Pra mim, é o mais bonito de todos. De todos os que eu conheço da Frasch, esse frasco é o mais bonito. Esse e um que parece o Hypnose. Também é muito bonito. Gente, olha isso. Olha esse frasco. Coisa linda. Parece aqueles frascos de perfumes da Victoria's Secret. Muito lindo. Esse aqui é inspirado no Euphoria da Calvin Klein. Eu já tive o Euphoria da Calvin Klein, porém eu desapeguei, tava precisando. Mas eu tô muito afim de ter ele de volta pra mim. E enquanto eu não tenho, a gente se joga nos contratipos. E eu tô procurando um bom contratipo de Euphoria até eu comprar o original. Aí eu peguei pra experimentar esse aqui, tá bom? Mas enfim, vamos lá pra resenha e falar o que eu achei deles, tá? Gente, primeiro eu vou falar do HP, inspirado no HP, tá? Esse aqui, eu tenho o original, tá? Pra comparar. Ó, esse aqui é inspirado no Hypnose Poison EDT da Dior, tá? Bom, pra começo de história, já digo a vocês que eles não têm evolução, tá? Pelo menos esses dois que eu provei, eu não senti que eles evoluem na pele. Como, por exemplo, nota de saída, nota de corpo, nota de fundo. Não, pelo menos pra mim, eles já saem o fundo do perfume. Ou seja, esse perfume aqui já é a base desse aqui. O que fica exalando, o que fica o cheiro na sua pele, tá? É parecido com o Hypnose Poison? Sim, é parecido com o Hypnose Poison. Gente, é muito parecido. Eu até fiquei impressionado com a similaridade. Porque assim, cada perfume desse de 60ml, custa 50 reais. 50 reais. Um de 60ml. Pra não dizer que ele é muito parecido com o Hypnose Poison, tá? A única diferença é o seguinte. Ele não tem evolução, já é o fundo desse aqui. E esse aqui, ele não é tão cremoso quanto esse aqui. Esse aqui já é uma baunilha mais cremosa, uma baunilha mais gustativa. A baunilha e a amêndoa desse aqui é um pouquinho mais amarga, um pouquinho mais densa, sabe? Mas em relação à fragrância, realmente são bem parecidas. Imagine usar um Hypnose Poison de 50 reais. Gente, eu viciei nesse perfume, ó. Muito bom. Só teve um probleminha com ele que eu não curti tanto, tá? Esse aqui, pelo menos, ele ardeu um pouco o meu pescoço. Um pouco só. Na saída, assim, durante 3 minutos ele ficou um pouquinho que ardendo, sabe? Mas depois passou. Somente isso. O outro não ardeu. Mas esse aqui ardeu um pouquinho só. Uns 3 minutos e depois passou. Fixação e projeção. Esse aqui fixou na minha pele umas 5 horas. Assim, 5 horas e tal. Após 5 horas eu tive que reaplicar, tá? Depois eu não sentia mais. Esse aqui, pelo menos, na minha pele não projetou tanto, tá? Não projetou tanto. Ele projeta super bacana. Na primeira 1 a 1 hora e meia. Depois ele fica rente à pele. Só quem sente é quem ele abraça. Quando você passa, deixa aquele cheirinho, sabe? Mas depois ele fica realmente bem rente à pele. E após 5 horas você tem que reaplicar, tá bom? Pelo menos eu tive. Quando eu usei junto com o hidratante da Tera Cosmetics, que também é inspirado no Hypnotic Poison, ele já fixou um pouquinho mais, tá? Fixou umas 6 horas, 6 horas e meia no máximo, estourando, tá? Então, assim, fixa bem, ok. Pra um perfume de R$50, fixar 5 horas, show de bola. Ainda também super parecia com o Hypnotic Poison. Então, super aprovado. Curti bastante, tá? Agora vamos falar do Euphoria... Do Euphoria não, né? Do inspirado no Euphoria da Calvin Klein. Gente, a mesma coisa do Hypnotic Poison, tá? Ele não evolui. Ele não evolui. Ele já é aquela orquídea, aquela romã, sabe? Do Euphoria da Calvin Klein. Ai, que delícia. Sim, é muito, muito parecido também. Quer um bom inspirado no Euphoria da Calvin Klein? Esse aqui, ó. Não tem nem nome, né? Você escolhe só o frasco. Vai lá na loja, escolhe a fragrância, escolhe o frasco. Então, assim, também tá super aprovado. Curti bastante. Esse aqui, eu achei ele um pouco mais forte do que o Hypnotic Poison, tá? Até as pessoas à minha voltam. Eu passei nas pessoas provando. E as pessoas que testaram também comigo disseram que esse aqui é mais forte do que o Hypnotic Poison, tá? Esse aqui na minha pele também fixou 5, 6 horas tranquilo, tá? E quando eu passei o hidratante sem cheiro, fixou um pouquinho mais. Minha pele não é parâmetro pra fixar perfume, porque ela é uma pele seca, ruim de fixar. Mas assim, pra um perfume de 50 reais, fixar 6 horas na minha pele. Então, ó. Super aprovado. Sim, aprovei esses contratipos mexicanos, tá bom? Super gostei. Esse aqui, como eu falei, não ardeu na minha pele, não ardeu no meu pescoço. Foi super tranquilo. Esse aqui ardeu um pouquinho, mas só uns 3 minutos passou, tá? Na roupa, esse aqui grudou, grudou. Até hoje eu tenho um restinho de cheiro dele na camisa que eu usei. E assim, muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então foi essa a resenha desses perfumes mexicanos que eu recebi da Lise Caldas, da Frye, tá? Como eu falei, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Vou deixar o canal da Lise Caldas também aqui embaixo. E vou deixar também o anúncio do Mercado Livre da Lise Caldas se vocês se interessarem em comprar esses contratipos aqui, tá bom? Então assim, super aprovado. Gostei bastante, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.